Bom dia a todas e a todos, às 10 horas e 18 minutos do dia 20 de outubro de 2022, na qualidade de presidente da CPI destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados Marta Rocha, Valdeque Carneiro e Dani Monteiro, dou por abertos os trabalhos da reunião de encerramento com a seguinte ordem do dia. Discussão e votação do relatório final. Antes de adentrarmos ao relatório, iria aqui registrar nessa sessão de encerramento as presenças da doutora Liliane Figueiredo, subsecretária de Política Fiscal da Cefaz, do Ildson Melo, chefe de gabinete da Secretaria de Fazenda, do Paulo Lindzei, diretor do Sindicato do IBGE, a CIBGE, da Lilian Zimbardi, vice-presidente do Fosperja, do Eduardo dos Santos, da Cinfazerge, do Ricardo Branche, diretor da Cinfrerge, do Pedro Bastos, da superintendente da dívida, do Roberto Carlos, da Fosperge, da Diane Cabral, presidente da Comissarfe, do Rodrigo Leles, também da Fosperja, da Márcia, o sobrenome está difícil de ler, coordenadora setorial de conta, Márcio quem? Sequeira. Eu estava lendo Seoveira, mas não fazia muito sentido, Sequeira. também estou registrando aqui a presença do nosso procurador da Assembleia Legislativa, o doutor Sérgio Pimentel, registrando também a presença do procurador, também da Alerje, Dante Tomás, da doutora Júlia Figueiredo, representando aqui a nossa Defensoria Pública, do Fernando Lopes, representando a nossa Assessoria Fiscal. Quem eu não consegui nominar, porque eu não sei o nome, não está aqui o nome na mesa. Bom, dito isso, este relatório foi construído principalmente pelo deputado Rodrigo Amorim, mas construído através de muitas e muitas colaborações. A assessoria da deputada Marta Rocha deu uma contribuição muito positiva no conjunto do texto através da sua assessora, a Karine, que está aqui presente. A assessoria da liderança do PSOL através do senhor Gabriel Zelesco, que é o representante do Kremlin na assessoria do PSOL. Do próprio André Martins, que lá no início também deu uma ótima colaboração. E, por via de consequência, da minha assessoria, via minha caneta e da minha assessora Gabriela, e das assessorias e dos próprios deputados Valdeque Carneiro, Dani Monteiro, e, evidentemente, do nosso relator Rodrigo Amorim. Eu queria ainda agradecer a secretaria de fazenda que atendeu com muito denudo todos os ofícios que lá encaminhamos com respostas, às vezes, bastante complexas de produzir, que a grande maioria eram planilhas. Queria agradecer também a nossa Procuradoria-Geral do Estado, que também colaborou muito com essa CPI através dos procuradores Bruno Azan e Fabrício. Queria agradecer a Procuradoria-Geral da Casa, que contribuiu e vai continuar a contribuir nas figuras do doutor Sérgio Pimentel, do doutor Dante Tomás e do doutor Rodrigo Lopes. Queria agradecer a participação sempre ativa da nossa Defensoria através da Júlia Figueiredo. Agradecer também a participação, inclusive foi um dos palestrantes aqui, da Outidoria Cidadã da Dívida na figura do Paulo Lindzei. Queria agradecer a assessoria fiscal da Alerja através do eu ia falar deputado do Fernando Lopes, do economista Fernando Lopes, que colaborou inclusive com um texto bastante sintético e objetivo. Queria agradecer também a participação da Fosperja e também, evidentemente, a assessoria da CPI, a taquigrafia, a TV Alerja, o som e o Serviço Geral de Comunicação da Casa. O deputado Rodrigo Mamorim, relator, ele apresentou um pré-relatório, esse pré-relatório veio à presidência e aí recebeu a contribuição dessas diversas assessorias parlamentares, vi os seus titulares do cargo, que eu acabei aqui de citar. O relatório está na página 41, no que é a página que começa especificamente o voto, tem o sumário de todos os temas abordados. Começou-se com uma análise do Pacto Federativo, frunção da Constituição de 88, se discorreu sobre discrepâncias federativas, algumas contradições que têm relação a esse pacto, o crescimento das receitas, principalmente dos municípios através de ISS, a estagnação em alguns momentos das receitas do ICMS, etc. Depois, tem um tópico sobre o engessamento de recursos, que a gente vai aqui fazer uma conversa sobre eles, as indefinições institucionais, e depois entramos especificamente nos cenários da dívida pública, aqui para o Rio de Janeiro. Bom dia, deputados, estão me ouvindo? Não estou entendendo a voz aqui entrando. não tem presença remota aqui hoje? Bom, continuando. Depois, tem o Senado Nacional da Dívida Pública, década de 80, e as quatro legislações federais que, nesse período, foram emitidas sobre a questão da dívida. Depois, tem uma descrição do PAF, que é o Programa de Ajuste Fiscal, e uma análise das operações de créditos contraídas entre 2008 e 2006, os dois regimes de recuperação fiscal, o de 17 e de 22, uma síntese da crise econômica do Estado do Rio de Janeiro, a questão do baixo dinamismo do ICMS, o plano de recuperação fiscal em si, a Lei Complementar 148 de 14, as ações judiciais promovidas, o novo regime, definido pela Lei Complementar Federal 178 de 21, a dívida no seu conjunto, o perfil da dívida, a evolução do serviço da dívida, os riscos da dívida pública, os indexadores da dívida, aí estamos narrendo os três principais que têm, inclusive, legislações e decisões judiciais, o IPCA, a poupança e a taxa Selic, e aí um aprofundamento sobre cada um desses indexadores, depois tem um capítulo 6.5, que é a insustensibilidade da dívida, que se respalda numa análise muito bem feita, com modelagem do Tribunal de Contas do Estado, e, finalmente, o item 6.6, que são as conclusões. Essas são as interminizações. como é que vamos proceder no dia de hoje? O relatório final está sendo entregue, eu vou aqui me ater uma leitura pontual das conclusões, depois vamos colocar em discussão, discutirá os deputados membros da CPI, depois vamos votar em votação, e aí, sem mudança da estrutura do relatório, eu vou abrir para que até segunda-feira, meia-noite, quem quiser sugerir alguma adenda, alguma modificação, sem mexer a estrutura, o faça. As contribuições, pois não, que eu vou... É? Eu pensei que o senhor queria falar alguma coisa, você está me olhando? Fique à vontade, por favor. Eu só quis lhe dar atenção. Bom, eu ficarei feliz, autografarei, mandei, mandei, encaminharia para você, Aliança. Obrigado. Bom, e aí, quem quiser dar algum nível de contribuição, quem ainda dê, sem mudar a estrutura, porque a gente está aprovando, e se tiver alguma coisa significativa que eu acho que tenha relevância, eu converso com os senhores deputados, membros da CPI, porque o nosso desejo, já na semana que vem, publicar no Diário Oficial, como se manda, o relatório, para que ele vá à pauta de plenário no mês de novembro, que será um mês bastante decisivo para casa, fruto do volume de matérias importantes que terão que terão que ir à pauta. Então, assim posto, eu vou diretamente ao item 6.5. 6.5 da insustentabilidade. Eu queria chamar a atenção na página 140, para simplificar, eu procurei colocar aí um cronograma de variação dos índices desde a data da renegociação da dívida. Então, vocês vejam que tem duas linhas de base. Em 97, foi feita a negociação da dívida consoante à Lei 9.494.97. E, de lá até 2013, 1º de janeiro de 2013, a linha superior, vigorou o IGPI mais 6 pontos percentuais. Isso, sob o ponto de vista não só da dívida, como no nosso regime de recuperação fiscal, quer seja o de 17, quer seja o de 22. E, de 1º de janeiro de 2013 até junho de 22, que foi a nossa data marco das tabelas, o IPCA mais 4% ou taxa Selic, o que for menor. Mas, ao longo desse período, houve, no artigo 5º da Lei 11.960.09, a possibilidade dessa correção ser pela caderneta de poupança. E esta decisão poderia ter sido encaminhada até 2019, quando houve uma outra decisão, aí não de lei, do Supremo Tribunal Federal, na D5348. E, para a surpresa nossa, ao longo dessas análises, a emenda constitucional 113 de 21, dezembro de 21, recente, se a gente se ater lá no artigo terceiro, doutor Dante Tomás, a gente vai verificar que lá tem uma proposta, já que é uma emenda constitucional, da possibilidade da correção ser só pela taxa Selic. Quase ninguém conhecia esse artigo dessa emenda constitucional 113. Eu fiz questão de botar isso exatamente para mostrar que a salada de fruta, que seja por decisão judicial, seja por lei complementar, seja por emenda constitucional, esses índices vão se trocando a cada momento histórico, mas sempre associado a juros embutidos, porque a taxa Selic, IPCA mais 4, o juro é explícito, mas taxa Selic tem juros embutidos. E a formulação ideal que a CPI concluiu e que o correto para todas as unidades federativas seria a correção só e somente pelo IPCA. E exatamente derivado disso que nós vamos entrar na leitura ainda na folha 141 da insustentabilidade da dívida e das demandas que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Esse item 6.5 e insustentabilidade da dívida, nós trouxemos para a CPI a análise e a resposta de duas questões que fizemos ao Tribunal de Contas do Estado com o seu modelo de simulação que está que está todo explicitado os cálculos para lá na folha 143, função de todas as simulações, nós concluirmos na mesma diapasão do Tribunal de Contas do Estado e aí leio, conclui-se claramente que a dívida pública é ascendente e por isso insustentável. Se a gente analisar os quadros e as simulações, nós vamos ver que o Estado jamais produzirá, jamais produzirá superávites primários tão positivos que possa reverter essa situação. Então, com isso, evidentemente, nós estamos dizendo que mantidas as premissas de correção da dívida, incluídos os juros, nós vamos estar sempre a remar contra objetivos que não iremos atingir. Então, é necessário essa preliminar para que a gente possa, aí, passar a entender as nossas conclusões. Eu queria aqui registrar a chegada do Fernando, assessor do deputado Amorim, que foi o responsável pela parte mais significativa da redação do relatório, que eu já anunciei aqui, Fernando, foi construído a muitas outras mãos e já agradeci a todas elas, mas a parte central desta redação partiu da sua assessoria ao deputado Rodrigo Amorim. Então, voltando ao item 6.6, a conclusão, quando eu digo eu vou ler, eu estou comentando, não estou fazendo a leitura, porque, evidentemente, os senhores terão a oportunidade de lê-lo. Nós botamos assim, lá na folha 147, entre as possíveis soluções para as questões propostas estão a aprovação de uma reforma tributária que promova desconcentração de receitas da União para os governos subnacionais e reduza substancialmente a guerra fiscal estadual. Esperança que nós temos que, seja qualquer que seja o resultado das eleições no próximo dia 30, essa reforma tributária, com essa premissa, possa vir a ocorrer. Até porque, quem assistiu o debate domingo, viu os dois candidatos, os dois, responderem a mesma pergunta, de onde viriam os recursos da União para sustentar as assistências relevantes aos mais carentes. E ambos os candidatos disseram que eram da reforma tributária. O senhor deve ter assistido. O que, em parte, me assustou. Porque, na minha concepção da reforma tributária, quem tem que ser beneficiado é o Estado, os Estados e os municípios. e não crescer as receitas da União. Me assustou. Mas, o Estado do Rio de Janeiro, inclusive, espera que essa reforma tributária promova a tributação total no destino. E não mais na origem com pré-seleção. É origem para a maioria dos itens, mas aqueles substanciosos, como os recursos minerais, não é na origem e no destino. Até porque, se o Rio de Janeiro é um excelente consumidor final de todos os produtos brasileiros, tributar no destino é a lógica que interessa na reforma tributária. Então, não podíamos deixar de citar a reforma tributária. Também se entrou nos critérios de distribuições de FPM e FPE, porque a lógica hoje também é perversa com o Estado do Rio de Janeiro, visto que nós somos o penúltimo em recursos do FPE. Só perdemos, porque o último é o Estado de São Paulo, porque, inversamente, o FPE é inversamente proporcional à arrecadação de cada Estado. Em seguida, chamar a atenção do Senado Federal ser o grande, como deve ser, mediador dos conflitos federativos. E, posteriormente, promover esse debate ao longo de todos os fóruns possíveis, porque isto não é só um problema do Estado do Rio de Janeiro. A questão da dívida é um problema do Brasil, então, isso tem que vir a debate, porque as aflições que vivemos também vivem outras unidades federativas. Bom, e aí, ainda, na Folha 148, começa a aparecer a necessidade imperiosa da gente agir em diversos níveis em relação a essa questão. A primeira é que o arrazoado que está no relatório mostra que a União em tese não teria autoridade para estar cobrando juros dos seus entes subnacionais, até porque ela não é banco. E, diante disso, diante disso, quando ela atribui valores significativos de taxa de juros, ela vai inviabilizar os seus entes subnacionais, como tem acontecido. Então, função disto, e de muito mais coisa, é possível se ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, e aqui se é demonstrado que tem que ser no Supremo Tribunal Federal. Como outras unidades da federação já o fizeram. E, aqui, a gente explicita que quem deve primordialmente fazer isso é o poder executivo. E, evidentemente, tudo isso que eu estou dizendo está escrito. Se o poder executivo não o fizer, poderá o parlamento fluminense, através da sua procuradoria, da presidência da casa, da mesa diretora, assim agir. Mas a proposta é que esta ação seja iniciativa do chefe do poder executivo. E por quê? Porque, por delegação constitucional de todos os poderes, o gestor principal do Tesouro do Estado é o executivo. Muitas vezes, aqui, a gente já discutiu, as pessoas acham, deputado Valdez, que o governador é o dono do Tesouro. Ele não é o dono do Tesouro. Ele é o gestor do Tesouro por delegação. Então, por via de consequência, é aquele que tem qualificação via a Procuradoria Geral do Estado de primeira mão ajuizar essa ação. Então, tem aí uma substância jurídica mostrando que a ação é o supremo, que deve ser o poder executivo, e se o poder executivo qualquer questão assim não agir, poderá o legislativo entrar em ação. E aí, tem um quadrinho na folha 153, que foi produzido pela nossa Secretaria de Fazenda, estou só reproduzindo, em cima de uma solicitação nossa, para verificar o que aconteceria com a dívida pelo índice atual. Qual o índice atual? Aquele que eu já botei o gráfico lá, o GPI. o GPDI mais 6 até 1º de janeiro de 13, e o IPCA mais 4 ou taxa selico, que for menor, de 13 até a presente data. Então, diante desse critério, o montante da dívida do Estado com a União seria de 134,7 bilhões de reais. Vou dizer, está numerada aqui, Lei 9493, Bacen, União, Honradas, etc., 134,7. O IPCA mais 4, se fosse o IPCA mais 4, desde 97, 98, porque eu falei entre 97 e 98 até 13, era IGPDI mais 6, que é pior que o IPCA mais 4. Seria 118,1. Então, só se é o IPCA mais 4, que a gente não quer, a gente já estaria economizando aí 16 bilhões de reais. 16 bilhões, não é economizando, deixando de gastar. Se fosse o IPCA puro, seria 63,4 bilhões. O que daria, arredondando para 64, 13 menos 6,7, 70 bilhões a menos. Olha que valores nós estamos falando. 70 bilhões a menos. Se fosse a caderneta de poupança, seria 25 bilhões a menos. E a TJLP foi uma premissa que a gente quis utilizar, mas já não tem mais fundamento nenhum se falar em TJLP, porque ela não entra em nenhum texto e legislações que existem, etc. então não há necessidade de considerar. Não houve tempo, porque quando eu descobri, o Fernando, o artigo terceiro da emenda constitucional 113, era o início dessa semana, que lá diz a possibilidade de reajustar pela Selic pura. Então não houve tempo, não ia pedir para a fazenda fazer um ofício para que ela simulasse em 24 horas. E até porque a taxa Selic tem um grande juro, a taxa Selic tem sempre juros embutidos, só que tem que esse juro quem decide é o Banco Central rever ali de 3 em 3, de 6 em 6 meses, etc. E vai dar um número também espetacular de ruim, muito próximo do IPCA mais 4. Então eu estou aqui verbalmente solicitando a fazenda, se pudesse simular esse número com a taxa Selic, a gente agradeceria também. Mas, o que? Sim, não, agora, eu, você vê que a gente ficou no negócio de CPI, eu, sábado, o Fernando, eu fui à feira, aí passei numa banca de jornal, bolinha assim, eu gosto de ver aquelas coisas de pendurar na banca, tinha uma revista, VC, que depois eu descobri VC é você, né, e a capa era assim, IPCA mais, aí eu vou comprar essa revista, o que que é? IPCA mais, revista cara, 25 reais para uma revistinha fininha, e tem um capítulo inteiro na revista, que é para investidores, né, mostrando que o IPCA mais 2023, o IPCA mais 2032, que vai variar ou mais função do vencimento do título, vai passar a ser o melhor investimento, porque a taxa selic deve agora diminuir, né, então você veja só, o que que mostra essa revista? Que o IPCA mais, é o que a União faz conosco, é o título muito bom para você comprar com um investidor, só para mostrar que eu comprei a revista, como é que o Estado é visto nessa relação com a União. Bom, mas, função dessas projeções, eu também assiná-lo, e também, e aí, não foi a caneta do Fernando, foi a nossa contribuição, na segunda-feira, não foi segunda, é terça, nós tivemos aprovação na comissão, na terça-feira, do orçamento para 2023, a nossa aloa, na comissão, vai discutir duas vezes no plenário, possivelmente semana que vem, a pauta vai sair amanhã, e depois vai abrir prazo para emendas, para depois, evidentemente, votar. Mas, eu fiz aqui um preâmbulo, porque eu cotejei a LOA com a LDO, porque a apresentação aqui, ninguém fez isso, porque não era conveniente. E quando você pega a LDO, a LDO previa de ICMS uma arrecadação de 50 bi. E na LOA, a previsão é de 45. 5 bi a menos. Por quê? Evidentemente, por causa dos três decretos que expurgaram as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações, combustíveis, transportes, etc. Que se estimou, e aí a fazenda que estima, uma perda de 5 bilhões. Então, a gente vai enfrentar um ano já com perda de 5 bilhões. Isso na estimativa da fazenda. Porque, na minha estimativa, também baseado em dados da fazenda, é 8,6. Então, assinalei isso porque, ora, nós temos um regime de recuperação fiscal. Tudo que a gente se coça aqui, a comissária que está presente, diz assim, isso não pode, perda de receita, o regime não deixa. Não é isso que a gente ouve sempre? Não pode, perda de receita, o triunvirato, triunvirato são os três membros da União que fiscaliza o regime, o triunvirato não permite. Agora, perder 5 bilhões permite. Bom, dito isso, mas é que é mais uma questão importante. Porque isso está por decreto, vai valer até 31 de 12, já tem um projeto de lei encaminhado para o governo da casa, será eterno? como é que a gente enfrenta isso? Porque todo o trabalho que a Fazenda fez e simulou e entregou ao Tesouro Nacional para os próximos nove anos, não contemplou essa redução de CMS. Então, é que eu pegar aquilo tudo, que é pilhas assim, que eu tenho no meu gabinete, e jogar aquilo tudo fora. Então, temos que, de alguma forma, assinalar essa questão. E aí, a gente, ainda nessa página 155, a gente faz a seguinte proposta. Consoante o todo exposto, a CPI da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro com a União encaminha as seguintes propostas. Proposta ao Tesouro Nacional quanto à revisão do critério da União de se cobrar, além da correção monetária, juros substanciais sobre a dívida. Então, seria o recurso administrativo. Proposta ao Congresso Nacional, evidentemente, o Congresso Nacional que vai começar a legislar em 1º de fevereiro do ano que vem, quanto à revisão do critério da União de se cobrar a correção monetária e juros substanciais sobre a dívida. Mesma coisa, porque o Congresso Nacional também pode propor alterações via lei complementar. Três, proposta ao chefe do Poder Executivo de ajuizar a ação no Supremo Tribunal Federal com a mesma intenção. como eu acho que o chefe do Executivo vai ajuizar, eu tenho que sempre achar o melhor, não estou botando aqui proposta da Assembleia que eu fizesse, porque isso está no texto geral. E, finalmente, nós vamos aqui, a partir de 1º de fevereiro, também ter um novo colégio de parlamentares e, evidentemente, com as mudanças nas comissões permanentes da Casa. Então, que as comissões de tributação e orçamento continuem a acompanhar todas essas tratativas nos mesmos moldes, deputado Valdeck, que a gente fez lá na CPI das participações especiais, exatamente para a comissão a qualquer momento cobrar, afim, aquilo que a CPI propõe. Porque há uma deficiência em relação a outras CPI históricas que você faz o relatório, aprova a prova em plenário, encaminha para as instituições necessárias e aí dá um apagão. E o que a gente está querendo produzir é que não tenha apagão, continue o acompanhamento. Porque, quando você tem uma CPI punitiva, que você cita lá qualquer código penal, etc., vai mandar para o MP, vai virar ação, não vai virar ação. Mas, quando é uma CPI mais com caráter como esse, propositivo, se você não acompanha e cobra os desdobramentos, o esforço não vai adiante. e aí, depois dessas propostas, a gente faz uma análise das legislações existentes e, finalmente, sugere encaminhar o relatório ao chefe do Poder Executivo, à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria de Estado e Fazenda, à Secretaria de Estado e Planejamento, como se trata de dívida pública ao Poder Judiciário, que é chefe de um poder, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao Congresso Nacional, ao Tesouro Nacional, à FOSPERG, que colaborou com esta comissão e à Auditoria Cidadã, que também colaborou com esta comissão. fiquei aqui na dúvida e ia perguntar ao Procurador se a gente deveria encaminhar também, se é possível isso, e é norma, encaminhar também ao Supremo Tribunal Federal, porque depois ele vai receber uma ação. Mas não precisa responder agora, só a gente botar mais aqui um item. E, eventualmente, eu não estou botando as instituições da Alérgica, por isso que eu não estou botando, porque evidentemente que essas receberão. E se porventura a gente esqueceu algum, a gente também adiciona. Eu procurei aqui ver quais eram as instituições que realmente seriam pertinentes dessa colaboração. Bom, assim posto, eu vou abrir as discussões. primeiro escrito, desde que eu cheguei aqui já estava escrito, o deputado Valdeque Carneiro. Por favor, deputado. Depois, deputada Marta Rocha. Obrigado, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputada Dani Monteiro, senhoras e senhores aqui presentes, autoridades, entidades da sociedade civil, enfim, representações de diversos órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro, assessorias. Eu tinha pedido ao deputado Luiz Paulo, em função de um compromisso que tem agora em São Gonçalo, para fazer uma intervenção assim que a palavra fosse aberta ao plenário da CPI. E queria, com objetividade, fazer algumas observações sobre o trabalho de modo geral e sobre o relatório em particular. Nós estamos aqui concluindo os trabalhos de um dos mais importantes instrumentos do Parlamento, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que possibilita que o Parlamento aprofunde os estudos e as investigações sobre o tema de elevado interesse público. E quero dizer que, nesta legislatura, que se encerra em 31 de janeiro do ano que vem, a Assembleia Legislativa realizou algumas CPIs muito importantes, sobre temas muito centrais para a cidadania fluminense, para as contas públicas do Estado, enfim, para os direitos de trabalhadores do Estado, sem pretender ser exaustivo, eu cito, por exemplo, a CPI do Rio Previdência, cujo relatório ainda não foi votado, eu e o deputado da Marta Rocha fomos membros, eu fui o relator da CPI, a CPI das participações especiais de petróleo, que também foi membro, Marta também foi membro, Luiz Paulo presidiu, a relatoria foi exercida pelo deputado Márcio Pacheco, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, a CPI dos TREMS, que nós concluímos recentemente, de novo, nós três membros, eu fui o relator, e esta CPI da dívida pública. Estou citando quatro exemplos em áreas diferentes para mostrar a magnitude, a complexidade e a relevância desse trabalho feito pelo Poder Legislativo, e lembrando, inclusive, que antes mesmo da conclusão dos trabalhos dessas CPIs, elas já foram produzindo efeitos concretos. No caso, por exemplo, da CPI das participações especiais, Luiz Paulo, rapidamente aumentou o recurso pago ao Estado a título de participações especiais, logo no primeiro trimestre, na sequência da instauração da CPI, assim como se celebrou um convênio de colaboração entre a Secretaria de Estado de Fazenda e a Agência Nacional do Petróleo para aprimorar os dispositivos de fiscalização em relação aos cálculos das participações especiais. No caso da CPI dos trens, ainda no transcurso do trabalho da CPI, a CPI conseguiu barrar um aumento despropositado de 40% no valor da passagem que teria acontecido em fevereiro desse ano, assim como conseguiu, Marta, fazer com que voltasse, não nas condições que a gente deseja ainda, mas que voltasse ao funcionamento ali expressa do ramal Santa Cruz Central do Brasil, entre outros aspectos. Então, mostrar que a CPI, além de investigar, produzir estudos, oferecer alternativas, enfim, ela também, ao longo dos trabalhos, já vai produzindo efeitos concretos que alteram a vida das pessoas, que modificam a vida das pessoas e das instituições. Por outro lado, querendo ressaltar esse aspecto da importância desse Instituto da CPI e do papel do Poder Legislativo nesse sentido. E o segundo aspecto contextual que eu quero aqui ressaltar é como que esta CPI, especificamente da dívida pública, permite abordar, com ênfase, um dos temas mais complexos e um dos desafios mais urgentes a serem enfrentados na República Federativa do Brasil, que é o chamado Pacto Federativo, que, na verdade, de Pacto tem muito pouco. A gente percebe uma concentração de poderes e uma concentração da capacidade arrecadatória da União, em detrimento dos chamados entes subnacionais, que, contraditoriamente, são os que mais têm responsabilidade na prestação de serviço direto à população. Você pega na educação, pega na saúde, pega na assistência, nas várias áreas da segurança pública, quem mais presta serviço, e, portanto, quem mais gasta recurso público, dispende recurso público na prestação desses serviços para garantir direitos, para garantir proteção, para garantir, enfim, os serviços que devem ser prestados à população, são os estados e os municípios. No entanto, é a União que mais arrecada, quem emite moeda, títulos da dívida pública, tem reservas em dólar, enfim, então a gente precisa reequilibrar esse jogo. Do contrário, a situação será ainda pior. E, esse é um segundo aspecto. que a CPI trabalhou com, não diria que um pressuposto, mas com uma hipótese que vai se confirmando, que se confirmou, que a dívida, nos padrões atuais, nas regras atuais em que ela é administrada, ela é insustentável ou, lançamos a palavra, como já foi lançada, ou impagável. É um verdadeiro mito de Sísifo. Paga-se, 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 e deve-se mais, deve-se mais, deve-se mais. Então, ou a gente consegue enfrentar esse tema na raiz e modificar as condições, as regras, enfim, os critérios de pagamento dessa dívida, ou o Rio de Janeiro não vai sair desse buraco em que se encontra. Nesse sentido, eu queria, deputado Luiz Paulo, fazer algumas observações, apenas em um caso, é uma discordância em relação ao relatório, que não é uma discordância que seja um cavalo de batalha, nada que a gente não possa pactuar. Mas, eu queria, em primeiro lugar, dizer que, como todo relatório, saudar o relatório, saudar o esforço coletivo de trabalho, saudar a relatoria, saudar a presidência, saudar muito, efusivamente, a presidência. Luiz Paulo nos preside nessa matéria com muita propriedade, com muita capacidade técnica, enfim, saudar, sobretudo, as contribuições inúmeras que nós recebemos de instâncias externas ao Parlamento, Secretaria de Fazenda, Procuradoria Geral do Estado, enfim, FOSPERG, Auditoria Cidadã da Dívida, Defensoria, Tribunal de Contas, enfim, então, não foram poucas as entidades que concorreram para que nós chegássemos até aqui hoje. Além disso, instâncias internas da LERJ também, para além dos mandatos que integram a CPI, mas, as assessorias técnicas dos mandatos, da própria CPI, a Procuradoria da Casa, a assessoria fiscal da LERJ, enfim, uma saudação muito especial ao sempre deputado e grande homem público desse estado, o professor Fernando Lopes, enfim, então, mas eu queria aqui fazer algumas observações gerais. Primeiro, como todo relatório, e o Luiz Paulo já está estendendo esse prazo aí, como a gente costuma fazer até segunda, até zero hora de segunda, não é isso? Precisa sempre de uma revisão geral para a gente tirar algumas imperfeições que acabam ficando, porque é um trabalho muito denso, muito complexo, por exemplo, não se falar que a fiscalização é uma função atípica do Legislativo, pelo contrário, é típica, é mais típica a função do Legislativo, é fiscalizar, então não é uma função atípica do Legislativo, não dizer que houve a privatização da Light e da Ampla, não foi da Ampla, foi da Sergi, a Ampla foi a decorrência da privatização, então, coisas no varejo que não comprometem, que não comprometem o conteúdo e a densidade do trabalho, mas só uma revisão geral fina nos permite superar. uma segunda questão que eu queria mencionar é que, assim, e que me incomodou na leitura, embora a gente tenha trabalhado o tempo todo, assim, tanto o plano de trabalho da CPI que aparece aqui no relatório, e o próprio texto final do relatório, fazem menção àquele gráfico 01, que é o saldo da dívida do Estado do Rio e do Rio por credor, não é? E aí, às vezes, aparece ao longo do relatório números um pouco diferentes, não é? Então, sabe, em alguns momentos quando o relatório cita o saldo da dívida, enfim, nem sempre os números batem, então, seria bom dar uma revisada geral, não é? Claro que, às vezes, a fonte não é a mesma, não é? Mas, assim, não pode haver tanta discrepância, assim, então, dá uma checada, porque desde a primeira vez em que isso aparece, aquele quadro muito instrutivo para todos nós, não é? Que é a dívida do Estado desde 2015, se não me engano, até 2021, e por credor, não é? a União, bancos públicos, bancos privados, enfim, só que ao longo do relatório, os números, às vezes, são um pouco discrepantes, então, guardadas as diferenças das fontes, das metodologias, seria bom a gente dar uma olhada para ter uma certa harmonização nesses dados. Eu acho que seria, poderia ser interessante, eu não sei que eu falei com a Gabriela, não sei se me atrapalhei um pouco, mas eu acabei fazendo a leitura de uma penúltima versão, eu tenho uma última versão paginada que a Gabriela até me cedeu, mas então, pode ser que a minha leitura esteja um pouquinho defasada, mas eu acho que uma coisa que seria muito útil para nós, para inclusive dar sustentação a uma tese que a CPI defendeu e comprovou, é que, assim, tivesse um quadro comparativo da dívida consolidada líquida do Estado com a arrecadação com a arrecadação da União no território do Rio de Janeiro. Uma série histórica de 5 a 10 anos, no máximo, porque a gente dá um exemplo do ano de 2021 ou de 2019, em que a arrecadação da União no Estado foi de 190 bi, que é o valor praticamente de toda a dívida consolidada líquida do Estado. Então, mostrar essa discrepância em um gráfico, em uma tabela, e a gente tem esses dados. Não precisa ser uma série histórica muito longa, não é necessário. Talvez de 17 para cá, para tomar como marco a adesão ao primeiro regime de recuperação fiscal, para mostrar como há uma enorme discrepância entre aquilo que a União arrecada no território do Rio de Janeiro e em comparação com o valor da DCL. Então, assim, talvez fosse bom para nós em função dos argumentos que nós desenvolvemos com propriedade ao longo da CPI no relatório. Eu também, assim, como a minha versão não tem página, mas, assim, eu tomar um certo cuidado no texto quando a gente faz referência, e aqui na CPI tem algumas posições municipalistas até, mas tomar um certo cuidado para não parecer que quando o município foi elevado à condição de ente federativo pela condição de 88, que isso é um mal em si, isso não é um mal em si. Entretanto, em alguns trechos do relatório, vou apontar depois aqui, isso fica meio ambíguo, parece que a CPI está criticando que os municípios tenham sido elevados à condição de ente federativo, como os Estados, o DF e a própria União. Enfim, então, tomar cuidado porque a nossa preocupação e a CPI está correta, o relatório está correto, é um número absurdo de municípios, sem nenhuma sustentabilidade fiscal, dependendo, na maioria dos casos, de transferências de Estados da União, sem nenhuma capacidade de gerar receita, de se sustentar economicamente. a criação absurda desde a Constituição, foram mais de 1.200, talvez, municípios criados desde a Constituição de... Então, isso é certamente muito complicado. Agora, isso não significa que a CPI seja contrária à elevação do município, do ente municipal, à condição de ente federativo. Então, a senhora faz essa observação para não parecer que a gente tem uma posição que a gente não tem, não é mesmo, que a gente não tem? Então, é nesse sentido. Enfim, eu achei muito importante, e aparece no final, que o Luiz Paulo leu, muito importante que a gente possa evidenciar no nosso relatório o papel do Senado Federal. É muito importante, porque ao longo do processo histórico, político, o Senado teve, em boa medida, o seu papel desvirtuado. O Senado é a casa de representação dos Estados, enquanto a Câmara Federal é a casa de representação popular. Então, é o Estado, perdão, é o Senado que pode cumprir, ou deveria cumprir, esse papel mediador, uma espécie de guardião do Pacto Federativo. E, no entanto, começa esse projeto de lei no Senado, que eu já acho uma distorção, não deveria começar o projeto de lei no Senado, enfim, no máximo, a cada revisora, a legislativa e tal. Eu acho que é muito importante ressaltar esse aspecto como algo muito positivo no nosso relatório. Queria também, Luiz Paulo, no meu correio, eu tinha até ligado para você, mas não liguei para comentar, como que o programa de apoio à reestruturação e ao ajuste fiscal do Estado de 1995 tem matrizes muito parecidas com o regime de recuperação fiscal atual. Claro, guardadas, mas as matrizes, mas é lógico, fazem parte da mesma agenda macroeconômica, fazem parte da mesma agenda neoliberal. Então, não é de se estranhar que essa proposta de ajuste de 1995 tenha muita similitude com a matriz do RRF, tanto do primeiro ciclo do RRF quanto do segundo ciclo, porque elas bebem na mesma fonte macroeconômica do pensamento filosófico e econômico do neoliberalismo. Então, eu queria fazer essa ressalva. Tem uma outra, uma menção no relatório também, que eu queria sugerir um brevíssimo aperfeiçoamento. quando se faz menção à Lei Candir como um dos problemas enfrentados para o equilíbrio fiscal do Estado, não só do Rio de Janeiro, Pará também sofre com isso, Minas Gerais, enfim, mas a lei, e tem uma menção que pode ficar um pouco mais precisa, na minha opinião, que é o caso, assim, que é a questão de que a Lei Candir veda o recolhimento do ICMS na exportação de produtos, mas não é de produtos em geral, de produtos primários e semi-elaborados, na exportação de modo geral. O que não recolhe ICMS na exportação são os produtos primários ou semi-elaborados, então, os outros recolhem ICMS. Então, assim, no Rio de Janeiro a gente se ferra muito porque a gente produz petróleo demais, vende em Estado Bruto, exporta em Estado Bruto e não recolhe ICMS. Então, assim, só para fazer essa precisão em relação à Lei Candir, que é muito importante trazê-la aqui, porque faz parte desse quadro mais geral de desequilíbrio fiscal do Estado, mas é importante fazer com precisão para a gente não ter essa derrapagem. eu achei, eu achei, eu achei, já vou concluir, eu achei que sobre esse tema muito forte na CEP, que apareceu várias vezes aqui, aparece o relatório, eu tinha expectativa de que ele fosse mais fundamentado, que é isso que é central, inclusive as nossas recomendações vão nessa direção, essa questão da cobrança de juros, para além da correção monetária, mas, assim, isso aparece no relatório várias vezes, mas, assim, a nossa crítica fundamental, a nossa fundamentação sobre isso é sobre a natureza da União, né? O que é a União? O que é esse ente federativo que se permite cobrar juros dos entes subnacionais como se fossem um FMI, um Banco Mundial, enfim, um agente financeiro internacional? Então, talvez a gente pudesse fundamentar mais, daqui até segunda-feira, eu me coloco à disposição para ajudar, assim, falar um pouco da natureza do ente federativo União. Qual o seu papel afinal de contas? Ela não é um agente financeiro, ela não é um banco, isso nós repetimos aqui, mas talvez fundamentar um pouco melhor para chegar às conclusões e às recomendações que a gente chegou com muita propriedade, que é tentar provocar o Congresso, provocar o Tesouro Nacional, provocar quem quer que seja para parar com esse dreno no Rio de Janeiro e nos outros estados que é a cobrança de juros além da correção. Enfim, tem uma menção que eu acho que é interessante. A lei complementar 184, Luiz Paulo, quem sabe a gente pode fazer isso ainda esse ano, porque a lei complementar 184 de 2018 foi a que instaurou a governança metropolitana, enfim, a lei complementar que institui o novo modelo de governança da região metropolitana do Rio de Janeiro, lei estadual. Luiz Paulo e eu fizemos a redação final e a gente aqui está recomendando que haja algum ajuste na lei no sentido de ficar mais claro que o Fundo de Desenvolvimento da região metropolitana e o ente executivo da região, que é o Instituto Rio Metrópico, que precisa se movimentar, que precisa dizer a que veio, possam ser gestores das transferências voltadas para o âmbito da região metropolitana. Então, quem sabe a gente tem tempo ainda de apresentar um pró-dia de lei, se for o caso, nesse sentido. E, por último, aí sim o tópico que eu queria manifestar uma discordância, falei com o Luiz Paulo antes, e eu acho que as posições aqui da CPI são conflantes com as minhas, nesse sentido. quando a CPI, quando o relatório no início fala do problema do engessamento orçamentário, eu não concordo que a gente possa espancar as vinculações orçamentárias como um todo. Eu defendo muito a vinculação orçamentária à educação e à saúde, por exemplo, eu acho que a situação nossa seria muito pior se não tivesse vinculação orçamentária à educação e à saúde, e com ela já é difícil, que tem muito prefeito, muito governador, que não cumpre a vinculação orçamentária, enfim, vira e mexe, os tribunais de contas por aí, sancionam negativamente as gestões, as contas, por causa de descumprimento dessas receitas vinculadas. Então, com as receitas vinculadas já é muito ruim, imagine o cenário sem elas. Então, o debate sobre engessamento orçamentário é válido, é necessário, oportuno e faz sentido. Agora, eu não queria, nesse contexto, sabe, Marta, depositar sobre as vinculações orçamentárias, sobretudo, aquelas vinculações que protegem áreas estratégicas, responsabilidades estratégicas, do Estado, eu discordo disso. Então, acho que a gente tem contramaneira, isso aparece, sobretudo, nos itens, pelo menos na minha versão, no item 6.1 e no item 6.1.2. Então, assim, eu até segunda-feira também vou propor uma sugestão de texto, porque isso não é uma questão que comprometa o relatório como um todo, mas eu acho que a CPI não tem que expressar uma posição que não é a posição da CPI ou que não é majoritariamente a posição da CPI. E, por último, nos encaminhamentos, uma coisa pontual, eu incluiria, Luiz Paulo, Marta, Dani, eu incluiria, entre os encaminhamentos destinatários do relatório final, eu incluiria também o Tribunal de Contas da União. Eu incluiria, porque, aliás, o Tribunal de Contas da União é um dos três membros dessa troika, eu chamo de troika, dessa troika que supervisiona o regime de operação fiscal no Estado. Então, acho que valeria a pena encaminhar também para o TCU, incluí-lo na listagem aqui, que está bem completa já de destinatários do relatório. Enfim, no mais, agradecer muito a oportunidade de participar dessa CPI. É a minha última aqui no Parlamento, eu relatei agora há pouco a CPI dos trens, eu acho que não completei meu ciclo de CPIs, então, queria agradecer a oportunidade. Aprendi muito na convivência com todo mundo aqui, agradecer a todos que contribuíram. Enfim, e espero que esse relatório produza desdobramentos concretos. E o mais importante é provocar o Brasil, provocar o Brasil sobre a relação entre a União e os Estados e os municípios, e, sobretudo, essa prática absolutamente nociva, desnecessária, abusiva de cobrança de juros no serviço da dívida que os Estados, enfim, têm com a União, que os entes subnacionais têm com a União. Então, já adianto aqui, Luiz Paulo, o meu voto favorável com esse ajuste de texto que a gente vai fazer, e eu preciso sair para esse compromisso da senhora Gonçalo, mas queria deixar já consignado o meu voto favorável ao relatório. Obrigado, deputado Valdeck. Eu queria, já que ele vai sair, só fazer aqui breves comentários, porque eu listei aqui tudo que ele colocou. Quanto aos itens 6.1 e 6.1.2, primeiro na questão das vinculações. É claro que a CPI, na sua ampla e imensa maioria, defende uma série de vinculações, principalmente a da educação e da saúde. Até porque eu mesmo sou autor de projetos de lei que vinculou recursos no Fundo de Habitação de Interesse Social. Mas o que a gente quis ali mostrar, talvez a redação não tenha sido feliz, que com as vinculações e o pagamento da dívida, nos moldes como está colocado, onde é que vai se tirar dinheiro para o investimento? Era nesse sentido, não fazer o juízo de valor, até porque, é claro, os deputados podem debater o que quiser, mas o objetivo da CPI é exatamente como está-se fazendo o reajustamento e a alocação de juros no serviço da dívida. É só dar essa essa explicação, mas eu acho que a gente mexe na redação para que isso fique mais claro. E também, porque muitos trechos dessa redação é do deputado Rodrigo Amorim, a gente precisa debater para alterar, eu não tenho para alterar indistintamente. Eu tenho que respeitar as autorias dos mais diversos textos. Quanto à fiscalização por parte do Poder Executivo, se sair diferente disso, eu renuncio ao meu mandato. Fecha a casa, né? Afinal, eu dou aula na Elérgia e a disciplina que eu dou é exatamente o controle externo da administração pública. Se eu achar que a administração pública não tem controle externo, é melhor ir para casa. Talvez tenha aí uma redação que isso não esteja claro. Quanto à privatização do setor elétrico, evidentemente que se corrija as terminologias, eu só tenho razão. No saldo da dívida, realmente, a cada momento que você pega um documento histórico, a dívida tem um tamanho. Por isso que a gente botou ali na tabela maio de 22, porque em junho já é outro, em julho já é outro. então tentar harmonizar para que seja, tenha sempre o mesmo mês básico. E sempre que mencionar, desculpe, sempre que mencionar esse aspecto, sempre citar a fonte e o tempo, o tempo histórico, para mostrar que pode ter essa discrepância em função da fonte e do tempo. Pois é. Bom, quanto à relação, e nós tentamos isso, viu, deputado Valdeck? Eu, até no meio da campanha, eu fui solicitado para um parlamentar federal que desse o número desde a relação das transferências de recursos da União e a arrecadação do Estado. Que, em geral, varia entre 8% a 10% de tudo que a União arrecada aqui, só retorna de 8% a 10%. Mas aí, quando você entra no cúmputo que a União faz do que arrecadou, muitas vezes tem ROTPE, às vezes não tem. Tem uma uniformidade dessa questão, não é muito fácil, mas a gente pode tentar essa construção. eu cheguei até a falar com o Rodrigo Lelis sobre esse tema, mas a gente tenta ter isso. Em relação, deputado Valdeck, a questão, e eu consegui só ontem uma tabela que eu preciso analisar, porque quando a gente fala da Constituição de 88, o que o relator tentou dizer é que, sob o ponto de vista da arrecadação, os municípios foram mais beneficiados do que o Estado. E aí, essa análise é uma análise que pode ter muitos aspectos. primeiro que a nossa vocação industrial vem se diluindo ao longo do tempo, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro. Por via de consequência, os municípios cada vez mais vivem de ISS. Então, e se você analisar a nossa produção industrial e imaginar que um dia o petróleo e o gás é bem finito, essa produção industrial está muito amarrada nessa própria produção também. Então, a tendência é essa produção industrial ainda reduzir mais. Então, o que eu tentei conseguir para mostrar isso, eu recebi, eu pedi uma colaboração da secretária de Fazenda de Niterói, porque eu não queria pegar o ICMS da cidade do Rio de Janeiro por causa lá da lei de 96, que ele está com seu ICMS prejudicado, e aí, conversando lá com a secretária de Fazenda de Niterói, etc., ele lá tem uma instituição de institutos fiscais, eles ficaram de conseguir, para mim, uma tabela dos ISS que fosse do Estado como um todo para cotejar exatamente com o ICMS, para ver na linha do tempo a partir de 88, como é que isso se comporta para poder dar substância a essa afirmação, para não ser uma afirmação válida. Mas vou dizer, ainda não fiz análise dessa tabela, estou só dizendo que houve também essa preocupação. O papel do Senado Federal está destacado e foi até aqui lido. Quanto à sua afirmação que o regime de recuperação fiscal se arrima no PAF, eu acho que é uma constatação correta, até porque, como dizia o nosso grande filósofo, o Chacrinha, em natureza nada se crita, se copia. Se o modelo econômico é o mesmo, ele se entela, mas a observação é pertinente. Sobre a Lei Candir, nós temos um capítulo inteiro escrito, detalhado sobre isso na CPI do petróleo, inclusive simulando a perda desse ano. Acho que da crise fiscal também tem alguma coisa na legislatura passada. Mas de petróleo está mais atualizado, que a gente simulou a perda desse ano que era a nossa de 5 bilhões de reais de Lei Candir. Se achar fundamental, a gente tem um capítulo pronto lá, só transpor para cá. Pelo menos um resumo. A gente transpõe o capítulo, porque tem, ele está feito recentemente. O ano 22 não acabou. Bom, a cobrança de juros e a natureza da União, por que a gente não desenvolveu isso? A gente pode até fazer uma pequena síntese. Porque esse será o fundamento da Adi. O fundamento da Adi tem que começar por aí. Eu poderia até solicitar o nosso Dante Tomás ou o doutor Fabrício que façam um briefing muito curto, porque eles vão ter que desenvolver, quer dizer, a APGE vai ter que desenvolver isso com brilhantismo para sustentar isso perante ao Supremo e até também para sustentar, junto com a Fazenda, ela que tem também um procurador lá de fazer uma petição inicial administrativa ao Tesouro Nacional. Eu entendo perfeitamente. Como é uma tese muito central para o nosso relatório, eu já estou aqui solicitando ao doutor Dante para segunda-feira um textozinho curto sobre a questão da natureza da União e como ela não é apta, evidentemente, pelo Pacto Federativo a cobrar juros dos entes subnacionais, até porque isso já foi aqui discutido a rodo. Quanto à região metropolitana, evidentemente, se a gente puder desdobrar, a gente desdobra. E quanto à inclusão do TCU, é uma boa sugestão. Só quis comentar aqui um pouco o que eu coloquei e agradecer a sua leitura e a sua análise e o que o senhor puder encaminhar até meia-noite de segunda-feira por escrito dentro desses itens. A gente agradece muito. Muito obrigado, deputado Valdeck. E já fica assinalado, deputado Valdeck, o seu voto favorável ao relatório com essas observações que ele fez. Pedir licença para a retirada. Por favor. Deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Quero saudar aqui o nosso presidente, deputado Luiz Paulo, os nossos companheiros da deputada da Invertida da Invertida. Saudar a Secretaria de Fazenda. Saudar de uma forma muito especial não só o Prosperto, como também a Auditoria Cidadã e a Defensoria Pública. Sabe, doutora Júlia, eu presido a Comissão de Saúde e sei o quanto a Defensoria Pública é importante e o quanto essa instituição nos é solidária nos grandes embates que temos aqui nessa Casa Legislativa. deputado Luiz Paulo, eu vou fazer brevíssimas considerações, mais pelo caráter que esta CPI ganha do que efetivamente pelos dados aqui apresentados, uma vez que vossa excelência e o deputado Valdeck já fizeram uma leitura muito precisa dos dados econômicos e financeiros. Mas eu quero iniciar registrando aqui que há uma característica deste governo que é a alta rotatividade dos secretários de Estado. Então, quando a gente vai verificar áreas fundamentais como Fazenda, Educação, Saúde e Transporte, a gente tem, por exemplo, na Fazenda a nomeação ao longo dos quatro anos de quatro secretários de Estado, na Educação de três, na Saúde de cinco e no transporte de quatro secretários. Quero nesse mesmo condão registrar aqui a minha insatisfação particular com a ausência do secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Lobo, que não compareceu aqui em nenhum momento a esta CPI, no que pese as belíssimas e importantes representações da Secretaria de Fazenda, da mesma forma não esteve presente na discussão do orçamento, e aí naquele momento soubemos que estava de férias, mas o fato é que essa CPI caminha minimamente há quase três meses e nós nunca tivemos aqui a presença do secretário de Estado. Se esse tema não é importante para a Fazenda, eu não sei qual é o outro tema que possa ser importante para a Fazenda. Então, quero já deixar aqui essa ponderação. Por outro lado, assiste razão ao deputado Valdeck, e eu quero fazer aqui a minha penitência, porque não tive por parte o mesmo olhar crítico e preciso que teve o deputado Valdeck, mas eu acho que assiste razão e sei que vossa excelência vai, quero também me comprometer a apresentar também algum tipo de texto nesse sentido na questão que se trata da vinculação do orçamento. Por que eu falo isso? Falo isso em razão do compromisso do meu partido, o PDT, que tem um compromisso histórico com a educação, falo isso porque encontra a minha postura aqui nesta casa, porque já votei contra a aprovação das contas do Estado quando não foram cumpridos fosse a vinculação da educação e da saúde, e falo também, embora não tenha sido colocada em pauta, mas nós temos aqui um projeto de lei que quer acabar com a UERJ, nós temos aqui discursos que querem acabar com as cotas, então acho que temos o dever, aí falando mesmo o dever político pela representação que se encontra nesta CPI, de deixar muito claro que ainda que se tenha uma leitura financeira sobre a questão da vinculação do orçamento, eu acho que o nosso papel nessa casa é também um papel político, portanto devemos deixar bem claro que não estamos em nenhum momento sugerindo a desvinculação do orçamento, e acho que são nas entrelinhas, e aqui não vai nenhuma crítica aos entendimentos que são diversos do meu, porque a política se faz pela diversidade, mas eu acho que são nas entrelinhas que nós podemos deixar aí talvez um entendimento equivocado do que pensa a maioria dos integrantes desta comissão. E aí, deputado Luiz Paulo, acho que o grande papel que essa CPI fez, eu quero dizer que eu tenho muita felicidade de acompanhar o deputado Luiz Paulo nessas três importantes CPIs. estive na CPI da crise fiscal, estive na CPI da participação, das participações especiais, e estou agora na CPI da dívida pública, porque entendo que há um traço muito importante nessas CPIs, e aprendi isso nessa casa, que a importância da política pública está diretamente ligada à sua rubrica orçamentária, então acho que estas CPIs conduzidas pelo deputado Luiz Paulo, elas sempre têm o condão de fazer uma mudança de comportamento. Então, isso acho que o exemplo mais concreto foi da CPI das participações especiais, em que, se não fosse a ação desta casa, não haveria uma mudança da ANP nem da Secretaria de Fazenda. Então, acho que essa é a resposta concreta que se traduz no aumento da arrecadação. Outro dado aqui colocado, a gente tem também que trabalhar, foi colocado por vossa excelência e também pelo deputado Valdeque Carneiro, é na questão da arrecadação, porque o que se tem hoje aqui, e sempre e nunca se pode ir falando muito por fosperes, quando é uma coisa, algo que possa beneficiar o servidor, é uma luta insana, e é bom que se diga que é a esquerda que faz essa luta, eu tive a oportunidade de reverberar isso aos meus companheiros da segurança pública, então, nunca se pode em razão do regime de recuperação fiscal. E agora, a gente está vendo que os 5 bi levantados por vossa excelência e ditos aqui na reunião da comissão de orçamento, quero dizer que acompanhei o voto do deputado Luiz Paulo, o voto em separado do deputado Luiz Paulo, isso representa 20% da arrecadação. Do lado de lá, eu estava aqui consultando as notícias, o que nós temos aí é que a União, no período de janeiro a julho de 2022, teve a possibilidade de arrecadar 1,3 trilhão que importou um acréscimo de 10 por 10,44 da sua arrecadação. Então, acho que nós precisamos mostrar que, se de um lado me parece que o Rio de Janeiro é o segundo estado na arrecadação de impostos federais, só perde para São Paulo, acho que até o professor, o nosso eterno deputado Fernando pode dizer isso, do outro lado, nós estamos ali nas três, cinco últimas posições de baixo para cima, considerando os 27 estados da unidade da federação. Então, acho que realmente a gente precisa demonstrar isso e demonstrar o quanto o valor da dívida ativa e aí essa sua, se tudo não tivesse apenas essa sua demonstração dos vários indicadores, nós temos aí no mínimo 25 bilhões a menos, se nós pudermos diferenciar esses indicadores de, sobretudo, dos juros, e o estado não existe para ganhar dinheiro, o estado tem que ter sucesso financeiro, o estado tem que, o sucesso financeiro, não é aumentar a sua poupança, é reverberar em políticas públicas de bem-estar social para a população fluminense. E já, por último, acho também que assiste razão, a sugestão, eu tinha também feito essa colocação, a sugestão da inclusão do Tribunal de Contas da União e quero agora fazer uma proposição nesse sentido, porque eu acho que é fundamental que esta casa, sob a presidência do deputado André Siciliano, com a CPI e também com todos aqueles que queiram participar, acho que não podemos terminar o nosso ano legislativo sem uma reunião com o governador do estado para que a gente possa garantir, até porque o governador ganhou no primeiro turno, ainda que faça algumas alterações do seu secretariado, acho que ele é o condutor da política. Então, acho que nós temos que ter uma reunião com o governador para que vossa excelência demonstre o resultado desta CPI. e essa CPI existiu da mesma forma que a CPI das participações com a atuação da liderança do deputado André Siciliano, que não estará conosco nos próximos quatro anos, na próxima legislatura, mas acho que temos que ter uma reunião com o comando do presidente Siciliano e de vossa excelência, com o governador do estado, e já levando ao governador do estado o que nós precisamos mostrar a ele, que a sua participação deverá ser imediata e deverá ser firme nesse problema, porque, do contrário, encerrado o prazo de recuperação fiscal, e isso alcançará ainda um pedaço do seu governo, nós estaremos de novo mostrando a nossa incapacidade, nós estaremos de novo tendo que buscar soluções, então acho que não há o que discutir, acredito que o governador do estado terá esse entendimento, não me parece, não tenho nenhum juízo de valor para dizer que terá um outro entendimento, mas para termos definitivamente uma decisão objetiva ainda nesta legislatura, no ingresso, nessas providências, junto ao Senado Federal, e aí vamos conversar com os nossos três senadores, e a ação efetiva junto ao Supremo Tribunal Federal, para mostrar que o estado do Rio de Janeiro vem pagando uma conta, ainda que se coloque aqui os equívocos administrativos que possam ter levado a esse resultado, mas sem dúvida nenhuma, nós estamos pagando essa dívida que já com certeza já foi paga, e como disse vossa excelência, quanto mais estudamos os dados da dívida, mais nos assustamos com aquilo que ainda temos que pagar, e eu acho que isso vai ser bom para o Brasil, não vai ser bom apenas para o estado do Rio de Janeiro, isso não é apenas uma situação do estado do Rio de Janeiro, aliás, é um traço do sudeste, mas eu acho que isso vai ser bom ao Brasil, e eu acho que o Rio de Janeiro pode ser sem dúvida nenhuma uma caixa de ressonância mostrando qual é o verdadeiro papel do legislativo, sobretudo do legislativo estadual, dizer a vossa excelência que é sempre uma alegria estar ao seu lado e que estou aguardando a foto autografada que não pode ser apenas para a deputada Dani Monteiro, porque lá na minha instituição a gente diz que a antiguidade é posta, ela merece essa foto, mas eu também mereço, muitíssimo obrigada e um abraço a todas e todos e o nosso voto favorável ao relatório. Queria aqui registrar que o deputado Rodrigo Amorim não está presente porque foi solicitado pelo presidente da casa a presidir uma outra reunião sobre um outro tema aqui da Assembleia Legislativa, mas evidentemente está aqui subsidiariamente representado pelo Fernando com a sua barba negra que um dia ficará branca. Deputada Marta Rocha, também registramos aqui as questões que Vossa Excelência levantou, algumas de caráter político e outras e outras de caráter do relatório especificamente e em relação às vinculações Vossa Excelência tem toda razão como já tinha o deputado Valdeck e mesmo sem ouvir a deputada Dani tanto eu quanto ela comungamos do mesmo princípio. Tem que ficar claro que dívida mais vinculação evidentemente principalmente por causa da dívida impede o investimento mas que a vinculação se faz necessária para que a gente possa ter aquilo que eu sempre defendo que é o estado de bem-estar social. Então está aqui eu também o devido registro e achei interessante deputada Marta Rocha e lá atrás na primeira CPI com essa característica que a senhora participou eu fui até criticado por alguns parlamentares de que estava fazendo uma CPI lá atrás não era essa que eu não estava pedindo para punir ninguém em relação às dívidas do estado porque na verdade o que a gente vem lutando com essas CPIs em relação a cada tema específico é tentar e a terminologia sua foi essa uma mudança de comportamento sobre o tema e somar as forças para mudar aquela situação eu acho que neste âmbito que nós estamos aqui agora com as cabeças mais diversas possíveis há um consenso que não é possível o estado pagar uma dívida pagando fazendo correção e juros IPCA mais 4 ou taxa selic que de nada adiantará nenhum regime de recuperação fiscal então isso é questão central se não resolver essa questão central evidentemente vamos continuar a achar que vamos produzir superávit primários em abundância por milagre então eu acho importante a senhora ter assinalado essa questão quanto a reunião com o governador eu acho corretíssimo que a CPI e eu vou falar com o presidente senão você não precisa botar no texto principalmente quando o projeto for a plenário porque antes de plenário o relatório não está aprovado que a comissão entregue o relatório ao governador e faça um briefing uma exposição para mostrar a relevância das atitudes que ele tem que tomar em relação a esse tema então agradeço a colaboração de vossa excelência e passo a palavra para a nossa deputada Dani Monteiro bom dia a todos a todas saúdo aqui o nosso inestimável presidente decano dessa casa deputado Luiz Paulo saúdo também nossa querida e resiliente deputada Marta Rocha resiliente eu gostei mas ela nos representa é uma das mulheres que vem trilhando aqui um caminho nessa casa de participação política de democratização dos espaços que para mim que embora jovem mas agora figuro na minha primeira reeleição sempre foi desde o início do mandato um polo de observação de aprendizagem então para mim tem aqui duas referências havia também deputado Valdeck que certamente é outra e que gostaria de referenciar aqui mas os dois que estão na minha frente em nada deixam de demérito atuações aqui excelentes impecável no parlamento tanto do ponto de vista da fiscalização quanto da produção de política saudar aqui também nossos representantes dos diversos poderes eu acho que isso qualifica muito o espaço dessa CPI que é uma comissão parlamentar de inquérito pertinente ao legislativo mas que o legislativo tem em si na sua vocação essa capacidade de aglutinação dos poderes de articulação entre os poderes considero essa uma das tarefas fundamentais do legislativo a ser desempenhado em qualquer uma das ferramentas que utilizemos e a CPI não seria diferente então saudar aqui os representantes da Secretaria de Fazenda do TCE saudar especialmente também aqui a nossa Defensoria Pública que como deputada Marta Rocha bem referenciou é para nós uma parceria inestimável aqui na luta por garantia de direitos saudar obviamente nosso fosperde na figura do Rodrigo acho que é um polo fundamental para a nossa de garantia aqui da nossa democracia porque é a escuta direto dos servidores do Estado da qual eu também queria fazer uma referência que o trabalho dessa CPI de alguma forma tenta desmistificar um pouco do mito que foi criado sobre o Rio de Janeiro então pensar que o nosso Estado sempre foi considerado um Estado perdulário um Estado com muitos gastos que gasta muito especialmente com os servidores e bom acho que ao longo dos últimos anos a despeito do fosperde de muitas outras entidades de lutas do nosso Estado o nosso poder vem cortando na carne quando a gente fala da educação que deputada Marta citou aqui foram escolas fechadas ao longo das últimas décadas nosso déficit de professores são de 7 mil professores quando falamos da rede de saúde falamos também de uma redução de equipes da família e essencialmente quando falamos desses serviços acesso à justiça educação saúde a garantia também do direito à segurança pública a gente fala essencialmente de um desequilíbrio no Estado eu costumo rodar muito esse Estado do Rio de Janeiro eu vou a todas as regiões regularmente eu visito o nosso interior e é assombroso o empobrecimento a favelização do nosso interior ontem mesmo eu participava de uma audiência pública opa saudar aqui a presença do deputado Rodrigo Amorim nosso relator ontem mesmo eu participava de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Teresópolis da qual falávamos justamente do empobrecimento e favelização do município para que a gente tenha a dimensão Teresópolis embora nos seja narrada como um dos arquétipos de uma cultura imperial de uma cidade colonial ali na verdade abriga um dos municípios mais favelizados do nosso Brasil está entre os 20 mais e na última década houve um crescimento quase que de dobrar tanto o número de favelas quanto o número de favelados e faveladas na cidade de Teresópolis lá abriga um triste dado deputada Marta Rocha vossa excelência que falou sobre educação há pouco há quase 14 mil jovens e idade escolar do ensino médio na cidade e pouco menos de 5 mil realmente estão matriculados e frequentam escola então há uma evasão escolar de mais de 50% e quando a gente inicia a CPI aqui sobre o signo desse estado gastador desse estado que valoriza muito o servidor que valoriza muito os serviços públicos isso é completamente discrepante com a realidade do nosso estado sobretudo do nosso interior acompanho aqui a batalha ferrenha que a polícia civil do nosso estado faz para conseguir aumentar um ticket de alimentação que figura que ainda não aumentou figura em 12 reais há mais de 7 anos então o que não pode ser negado é que o estado do Rio de Janeiro depois de aprovar dois regimes de recuperação fiscal depois de ter suas pastas de direitos esvaziada o que não se pode dizer é que o estado do Rio de Janeiro não tentou que o estado do Rio de Janeiro não sangrou na própria carne na própria garantia de direitos para chegar no dito patamar de equilíbrio fiscal e bom equilíbrio fiscal que é basicamente inalcançável como já foi falado aqui de uma dívida impagável a gente precisa falar de uma interpretação e foi isso que a tese que a CPI de alguma forma perseguiu desde o início então não era também meramente sobre um reajuste de cálculo que pudesse retirar alguns bis mas era sobre refletir de uma percepção completamente draconiana que a nossa união a fazenda nacional tem sobre a legislação vigente inclusive as próprias leis complementares que foram sendo aprovadas ao longo desses anos comprovam isso então há uma interpretação draconiana que se desdobra como tanto o deputado Luiz Paulo falou aqui numa penalização de juros é preciso reiterar e repetir o que já foi dito aqui nessa CPI de que a união basicamente figura como um grande agiota uma agiotagem dos estados e o Rio de Janeiro não está num cenário diferente então eu acho que essa CPI ela consegue comprovar uma necessidade de redebater o pacto federativo que é um debate que possa começar nas casas legislativas estaduais municipais mas que deva ganhar o nosso congresso especialmente o senado que tanto foi aqui debatido é preciso reequilibrar esse pacto federativo ele é um pacto que na verdade mantém os estados submissos à união e pensar sobre o quanto que é necessário redebater esse pacto federativo eu gostaria de deixar uma contribuição aqui que não é necessariamente para o relatório até porque fala do pós eu queria me dedicar um pouco primeiro reiterar a palavra do deputado Luiz Paulo Marta Rocha Valdeck sobre o acúmulo e possíveis contribuições ao nosso relatório final mas eu queria também aqui olho para deputados que foram reeleitos deputados que estarão aqui na casa de novo então é de alguma forma propor um compromisso nosso aqui de que nós impulsionemos uma posição mais ativa do nosso estado vamos refletir que há aqui né no frente a esse desequilíbrio do pacto federativo houve até aqui então duas grandes estratégias né vamos colocar assim de atuação o estado do Rio de Janeiro ele sempre negociou individualmente tanto que foi o único estado a aprovar um regime de recuperação fiscal em 16 17 foi o primeiro e até então o único a aprovar esse novo regime de recuperação fiscal é todos sabem né aqui das minhas posições na casa ao longo do regime de recuperação fiscal perseguir a tese que não se equilíbrio o fiscal sem equilibrar o econômico que a economia é feita de gente é feita de renda na mão do trabalhador portanto não deveríamos nos submeter a um regime de recuperação fiscal que trazia em si um teto de gastos desses direitos sociais mas queria dizer que independente disso há né essa posição que o estado do Rio trouxe até aqui e acho que entre os que foram a favor ou não do regime não é esse debate que a gente quer reabrir aqui não faz sentido é avaliar um fracasso nessas negociações essa negociação individual essa submissão da união não reduziu a nossa dívida não garantiu para nós melhores condições de negociação dessa dívida e há um outro caminho que alguns outros estados como Rio Grande do Sul Minas Gerais veio adotando de judicialização né de contínua judicialização esse é um aspecto que inclusive o nosso estado para negociar os regimes de recuperação fiscal abriu mão de algumas ações eu não eu olho para esse cenário eu não conseguiria definir aqui que nós deveríamos permanecer na primeira estratégia ou sequer migrar para a segunda eu acho que o debate não é necessariamente esse mas é preciso sim que tenhamos uma posição mais ativa uma posição de busca de outros estados uma posição de como desdobrar esse que será um trabalho primoroso de aprovação desse relatório da CPI como que a gente consegue dialogar com outros entes propor de fato a mudança que tanto aqui estamos almejando que tanto aqui estamos colocando então eu queria deixar um pouco essa contribuição deputado presidente Luiz Paulo sobre a perspectiva do pós-CPI eu acho que o nosso estado ele precisa buscar dialogar com outros entes federativos seja na figura do poder executivo do governador mas até mesmo aqui a princípio por esse trabalho do nosso poder legislativo então acho que queria só trazer essas contribuições essas reflexões sobre o início meio e fim do que a nossa CPI se propôs a trabalhar e novamente reafirmar o compromisso com esse espaço reafirmar o compromisso com uma CPI que até que trouxe um trabalho técnico primoroso e obviamente embora tenhamos contribuído com alguns ajustes no relatório também concordamos com ajustes aqui apontados por deputado Valdeck Carneiro queria já deixar registrado também o voto favorável porque acho que esse trabalho que a SCPI está fazendo aqui é histórico e se talvez a gente não tenha dimensão nesse momento certamente daqui a alguns anos isso será referencial necessário para o debate para o necessário debate do pacto federativo do nosso país Obrigado deputado Dani Monteiro e aqui em relação as suas duas contribuições tanto a de impulsionar o debate sobre o pacto federativo com a ótica da da dívida e o seu critério de reajustamento e cobrança de juros que a torna insustentável consoante não a um discurso de sustentabilidade mas as simulações que fez o próprio Tribunal de Contas do Estado e a necessidade de impulsionar também acompanhar todos os desdobramentos desse tema na próxima legislatura e temos aqui pelo menos assentado aqui a mesa quatro parlamentares que foram reeleitos e de quatro partidos distintos é que a gente colocou no orçamento no relatório que está sendo aprovado não o nome de pessoas mas que tudo isso seja acompanhado pelas comissões de orçamento e de tributação exatamente porque independente de quem do destino de cada um de nós que a gente não sabe do ponto de vista das composições das comissões permanentes na próxima legislatura esse debate continuar porque tudo aqui que está proposto é para se desdobrar na próxima legislatura então eu queria só fazer o registro da pertinência das suas observações Bom como eu havia dito o nosso relator estava ausente porque estava em outra reunião designado pelo presidente mas acabou de chegar e deputado Rodrigo Amorim eu só queria fazer a síntese muito breve eu não fiz uma leitura do relatório porque seria absolutamente enfadonho porque todos têm todos têm então eu pontuei aquilo que eu achei mais relevante e assinalei principalmente nas conclusões e disse a todos os presentes que com o relatório cada um leia se tiver observações melhorias que não afete a estrutura está aberta até segunda-feira que vem meia-noite para chegar na casa porque a gente quer publicar e encaminhar o relatório para a presidência para depois pautar em novembro na semana que vem e o deputado Valdeck pontuou e eu listei aqui algumas questões que ele quer a melhoria de redação que vamos fazê-lo que é quanto a prioridade absoluta do poder do legislativo de fiscalizar a administração pública eu falei para o deputado Valdeck que todos nós não abrimos mão disso inclusive que eu renunciaria o mandato porque se eu estou dando aula exatamente do controle externo da administração pública esse é o preceito constitucional e a função maior do parlamento se o texto está com essa interpretação a gente melhora o texto quanto ao quesito lá da privatização do setor elétrico é uma mera formalidade de acertar a redação porque está falando em Light Sérgio não sei o que não sei o que e umas foram do Estado outras foram da União é só traduzir isso ele solicitou e a gente vai tentar que a gente já discutiu isso eu já fiz isso para dois anos e está querendo que pelo menos tivesse uma década de correlacionar o tamanho da dívida com a arrecadação da União no Estado e as transferências para ter essa grandeza outra questão é que o senhor desenvolveu um tópico e que é verdadeiro dizendo que com uma construção de 88 do seu ponto de vista tributário o ISS ficou crescente e o ICMS praticamente estagnou com uma visão histórica que aqui para o Rio de Janeiro é uma verdade função que a nossa indústria está intimamente ligada com a indústria petrolífera e também a vocação central do Rio de Janeiro é serviço não é mais a produção industrial até a gente quer que cresça então que eu estou tentando conseguir também essa correlação de pelo menos de uma década de correlacionar do Estado todo a arrecadação do ICMS que é fácil mas a arrecadação do ISS além do mais destacou ele o papel do Senado Federal a importância que a própria relatória também destacou que não tem nada a ser acrescentado e fez menção que também é verdadeiro que o regime de recuperação fiscal tem a sua origem no PAF evidentemente que tem porque faz parte do mesmo modelo se pegar o cronograma que eu botei aqui começa lá e vira regime até brinquei aqui eu só estou reproduzindo aqui e citei o nosso filósofo Chacrinha que em natureza nada se cria tudo se copia que reproduz o modelo econômico do nosso país que a gente quer alterar ele sentiu falta de ter um capítulo mais denso sobre a lei Candia e a gente não quis fazê-lo porque a gente tem esse capítulo na CPI tem a CPI mas não há problema nenhum a gente migra da CPI da participação especial para cá porque está lá está feito e pediu e eu já solicitei ao doutor Dante Tomás que representa aqui a nossa procuradoria uma pequena síntese da natureza da união sob o ponto de vista do pacto federativo uma atuação inadequada ou inconstitucional na cobrança de juros a gente falou que a gente não desenvolveu essa tese porque é a natureza da Adi quem vai desenvolver essa tese inicialmente como aqui está relatado será a procuradoria geral do estado para o governador propor a ação e na ausência dessa ação aí a procuradoria da casa mas de qualquer jeito fazer um briefing curtinho não há problema nenhum e na questão da vinculação orçamentária tem uma divergência de fundo que também é redacional porque na sua redação o senhor tentou mostrar que se nós somarmos as vinculações orçamentárias com o pagamento do serviço da dívida o que sobrará para investimento é a questão sob o ponto de vista numérico essa assertiva é correta agora sob o ponto de vista do que todos nós sonhamos e acredito que inclusive vossa excelência de queremos um estado de bem-estar social as vinculações são necessárias principalmente na educação e na saúde sustentado pelo deputado Valdeck depois sustentado pela deputada Marta Rocha com a concordância da deputada Dani e da minha concordância então a gente vai procurar reproduzir um texto que deixe isso claro até porque a CPI não se propôs discutir vinculações no nosso nosso plano de trabalho e sugeriu incluir na remessa desses trabalhos também o Tribunal de Contas da União além de tudo ali que está proposto a deputada Marta Rocha fez uma análise crítica e correta não faz parte do relatório mas é uma crítica política que deve ser feita da rotatividade dos secretários de Estado só na fazenda quatro e o senhor sabe disso que o senhor também já fez essa crítica em algumas vezes corroborou a crítica do deputado Valdeck quanto a questão da vinculação acentuou que a característica dessa CPI como foi de outras duas que ela já participou é tentar também fazer a mudança de comportamento dos poderes em relação ao tema e das pessoas que trabalham nesses poderes que eu acho que objetivamente essa CPI adendou acresceu a essa mudança de comportamento porque o relatório do Tribunal de Contas em vez de ser só um discurso mostrou claramente pelo modelo econômico que ele fez e simulou com todas as críticas que ele mesmo fez ao modelo porque qualquer modelo econômico está sujeito variáveis impensáveis mas mostrou se a dívida continua a ser cobrada pelo IPCA mais 4 ou taxa selic que for o maior você tem que gerar superávit primário gigantesco impossível de conseguir por via de consequência essa dívida fica insustentável e as finanças públicas também o Tribunal de Contas simulou isso então não há aí pelo menos não sentia que ao longo desse tempo optou ninguém que seja contrário a esse conceito que na verdade sustentou a CPI a deputada Marta ainda colocou a necessidade também de enviar para o TCU porque é a tese boa para ele você tem lá o Ministério Público de Contas no TCU etc etc e sugeriu e a gente vai levar o presidente que ao relatório ser aprovado ao plenário o presidente do poder marque uma reunião com o governador para entrega do relatório e uma síntese de sustentação dos desdobramentos que isso precisa ser feito porque está explicitado isso na CPI em primeiro lugar cabe a ele suscitar o Tesouro Nacional administrativamente e também a arguição da inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e quanto a deputada Dani Monteiro o senhor já tem a síntese assim posto eu passo a palavra a vossa excelência e todos já votaram favorável com essas observações deputado Luz Paulo deputada Marta Rocha deputada Dani deputado Valdeck não sei se nos assiste em forma remota ele fez de forma remota não a todos os membros da CPI eu acho eu estou com uma discordância profunda acho que uma CPI dessa envergadura ou você está presencialmente ou falta porque o remoto perfeito inclusive durante todo o processo aqui faltei a um dos debates e não fiz esse negócio de querer participar de forma remota nessa envergadura deputado Luz Paulo presidiu brilhantemente eu encaminhei um outro questionamento ele apresentou aqui de forma objetiva e depois eu acompanhei o que foi extraído ali da da gravação então em primeiro lugar deputado Luz Paulo desculpa a redundância saudando todos os outros componentes da mesa também mas me perdoe a redundância mas eu sou obrigado a fazê-lo até porque considero que isso aqui é um marco histórico eu iniciei os trabalhos aqui justamente em primeiro lugar agradecendo a possibilidade de na primeira legislatura no meu primeiro mandato poder fazer parte do que eu considero com todo o respeito as demais CPIs que tramitaram durante esse mandato inclusive aquelas que eu fui o proponente mas eu considero que seja a CPI mais importante dessa legislatura e que saia de outras legislaturas também não estou rasgando seda aqui muito embora a minha admiração já tenha sido externada em muitos outros momentos mas eu me encho de orgulho em primeiro lugar de ter sido reconhecido e aprovado para essa missão de relatoria de forma unânime inclusive por deputados que eu tenho um profundo respeito e até relação pessoal e amizade mas que discordamos do ponto de vista ideológico como a deputada Dani mas que reconheçam a profunda capacidade a profunda produtividade aqui nessa casa então ter me tornado relator dessa CPI com a unanimidade de votos e com o apoio de deputados da envergadura do deputado Luiz Paulo e da deputada Marta Rocha muito me vaidece e eu faço uma menção especial ao deputado Luiz Paulo que foi o grande idealizador dessa CPI junto com o presidente siciliano mas que todas as discussões que envolvem esse processo histórico de endividamento do Rio de Janeiro toda a questão orçamentária e daquilo que eu chamo de reedificação do nosso estado sem dúvida nenhuma passa pela pela lavra e pela atuação do deputado Luiz Paulo que para a felicidade do povo do Rio de Janeiro foi reeleito com um brilhantismo assim como os demais que eu aqui cumprimento pela difícil missão da reeleição deputada Marta Rocha deputada Dani essa CPI não é à toa que de fato os deputados que compõem não só pela qualidade individual e pela produtividade de todos mas são os deputados que são os mais assíduos e produtivos nessa casa e aí eu me permito fazer a menção da reeleição porque essa CPI ela atravessou um período crítico para todos nós embora nenhum de nós aqui tenha deixado de cumprir as missões no parlamento mas ela atravessou um momento crítico que foi o momento das eleições que obviamente faz com que os trabalhos normais da casa sejam afetados e ninguém aqui é tolo de negar esse fato mas ainda assim a gente conseguiu no tempo adequado dentro da cronologia apresentada fazer as produções as audiências necessárias e estarmos hoje aqui discutindo logo no início dos trabalhos pós eleição então na verdade o trabalho da relatoria diferente de outras comissões e outros relatórios que apresentei foi um pouco diferente dessa vez porque na verdade eu fui um grande compilador eu fui um grande secretário dessa comissão e não um relator porque tem pouco de opinião pessoal mas muito mais de um apanhado do que foi discutido e aqui eu faço destaque mais uma vez sem rasgação de seda mas em primeiro lugar o brilliantismo das pessoas que tiveram aqui na discussão a começar pelo professor deputado Fernando Lopes obrigado pelas contribuições e parabéns pela forma tão clara que a excelência sempre apresentou todas as ideias e aqui a contribuição que fez e que está traduzida a termo reduzida a termo aqui no relatório também muito do que vossa excelência apresentou e produziu aqui durante esse processo vossa excelência que é um conhecedor do tema agradeço também a brilhante participação não como instituições mas da fazenda que sempre apresentou toda a contribuição necessária as informações em tempo muita informação grande e que eu tenho convicção que demandou o esforço concentrado na secretaria de fazenda mas sobretudo pela qualidade dos técnicos que aqui vieram subsecretários os coordenadores e todos aqueles servidores dedicados que apresentaram e faço aqui a extensão também as demais secretarias do poder executivo que contribuíram de forma brilhante da mesma forma ao TCE a todos os outros equipamentos e órgãos públicos que contribuíram com seus técnicos qualificados e gabaritados e também a participação popular não só pelo serviço de acompanhamento da dívida pelo FOSPERG sempre muito presente muito atuante e que contribuiu de forma crucial aqui nesse relatório eu me orgulho muito que tudo que foi combinado na primeira sessão nós cumprimos a risca em primeiro lugar não transformar o que poderia ser sobretudo no momento que antecedeu uma disputa intensa eleitoral não transformar o trabalho da CPI que obviamente criaria máculas ao brilhantismo do trabalho e que pode ser como bem disse a deputada Dani Monteiro pode ser algo que seja continuado na próxima legislatura e tem que ser mas que poderia criar alguma mácula se nós transformássemos esse ambiente num ambiente de discussão puramente ideológica então fica claro que o resultado final ele está muito desprovido de qualquer cunho ideológico que a gente constatou aqui foram questões científicas técnicas e que ao longo da história do Rio de Janeiro se evidenciaram nesse volume da dívida e o que a gente apresenta aqui como uma solução não me estendendo mas talvez o único ponto que pelo menos de minha parte tenha um maior conteúdo do seu ponto de vista ideológico é essa discussão que eu considero pertinente da questão da vinculação orçamentária eu tenho uma opinião formada de quanto menor a vinculação melhor mas compreendo de forma absolutamente clara e transparente o posicionamento contrário de alguns deputados sobretudo na posição do deputado Valdeck que também foi amparada pela deputada Marta Rocha a minha sugestão é que a gente contemple no texto o posicionamento de vossas excelências porque é fundamental já vista que foi um processo de discussão aqui comum que contemple em que pese o meu posicionamento divergente contrário a maior vinculação mas é fundamental que conste também o posicionamento de vossas excelências aliás o pensamento predominante porque eu fui em tese voto vencido nesse aspecto não considero que tenha outro ingrediente temático aqui único e exclusivamente sob o ponto de vista ideológico ao contrário especificamente em relação a lei Candir foi algo que nós optamos e combinamos aqui no início dos trabalhos de não fazer um aprofundamento porque já tinha sido objeto de discussão na CPI anterior aliás brilhantemente discutido na CPI anterior mas nada impede também que nós façamos um apanhado um corte copia e cola do que foi até para que sirva como documento histórico que esse relatório passa a ser de fato mas que tem uma menção tenho a convicção que o meu amigo doutor Dante que muito perigrinou conosco deputada Marta Rocha foi um grande ativista na questão do concurso público e perigrinou muito nas comissões com muito brilhantismo igual ao que atua hoje aqui na casa então muito orgulho de estar do teu lado meu irmão e que seja a primeira de muitas batalhas juntos aqui parabenizar a forma sempre que vossa excelência se coloca e dizer que eu também não vejo em que pese o tempo exigo o imposto pelo deputado Luiz Paulo que tem que ser respeitado senão ele fica bravo e tem que ser o nosso grande capitão aqui acho que não há nenhum problema de até a segunda-feira meia-noite que foi o prazo determinado pelo presidente que vossa excelência faça um esforço concentrado e coloque um apanhado sem antecipação de qualquer tese mas por ser um documento histórico acho que seja importante por mais que a procuradoria da casa não seja autora da ação futuramente mas que a gente possa fazer até em respeito ao que produzimos aqui ter um esboço da tese também no relatório em relação a essa questão que eu apresentei que pode ter que tenha algum ingrediente também ideológico mas é muito mais prático e constatação que essa questão do ICMS de fato assiste razão o deputado Luiz Paulo como sempre mas lembrando também que a produção industrial ela também além da vocação do Rio de Janeiro que é muito mais ao serviço mas a produção industrial está diretamente ligada ao investimento em infraestrutura não tem como instalar a indústria se a gente tem por exemplo as margens da rodovia da BR-101 municípios como o município de Casimiro de Abreu a gente está discutindo isso no âmbito das discussões relacionadas a energia na Assembleia você não tem como instituir uma indústria num município que tem todos os ingredientes para isso tem uma logística de escoação de produção muito facilitada por conta da BR tem um terreno plano tem o maior reservatório de águas do estado do Rio de Janeiro ali tem um clima favorável tem todos os ingredientes favoráveis mas não tem energia porque a concessionária de energia se nega há algumas décadas a estabelecer ali uma subestação que seria indispensável para que se tenha o que há de vital para a instalação de uma indústria então se a gente não teve investimentos durante todo esse período que a gente está discutindo endividamento em infraestrutura inevitavelmente a gente vai ter uma maior industrialização no estado e consequentemente a arrecadação que advém desse setor produtivo está prejudicada então é um aspecto também importante de ser colocado e concordo com a referência ao TCU considero que a gente faz história e me orgulho de fazer parte disso mas queria terminar minhas palavras aqui pedindo e faço questão que ainda que a gente tenha já que a gente tem tempo para isso mas fazer uma menção especial ao deputado Luiz Paulo como um decano da casa e como um idealizador e que fique para gerações futuras aí nesse documento que eu faço questão depois de encadernar como um livro entregar em cada um entregar para o governador nesse formato e que fique como um documento histórico com todos nós que participamos com todos os técnicos todos os membros do Poder Executivo do TCE todos aqueles que participaram mas que tem uma menção de reconhecimento ao brilhantismo e a condução do deputado Luiz Paulo com quem eu tenho muito orgulho de estar ao lado e ter me permitido estar aqui dividindo essa mesa e que eu possa atuar em muitas outras comissões e continuar ao seu lado pelo menos nesses quatro e muitos outros anos que venham pela frente é uma honra estar do seu lado meu irmão parabéns pela condução mas Paulo acho que depois dessas velhas o deputado também merece uma foto autografada eu vou mandar encadernar e ele vai fazer uma dedicatória para mim pode deixar não sinta inveja eu providencio uma cópia para a vossa excelência ele vai me dar uma foto autografada antes de responder o deputado e agradecer as assessorias também parabéns pelo trabalho parabéns a todos aqueles que estão mas eu gostaria também de primeiro antes de eu falar colher o seu voto voto favorável seu presidente bom acompanha o voto do deputado Luiz Paulo primeiro agradecer a gentileza do nosso relator deputado Rodrigo Amorim e agradecendo deputado Rodrigo Amorim já estou agradecendo a deputada Dani Monteiro a nossa deputada Marta Rocha e o deputado Valdeque Carneiro que foram os deputados eu estou de ordem presidente eu não acompanhei a sessão porque estava presidindo a sessão aliás de vanguarda na Assembleia Legislativa assim como nós fomos a primeira Assembleia Legislativa no Brasil que iniciou os trabalhos remotos e nós não deixamos de trabalhar nem um dia durante a pandemia o presidente André Siliano também implementa o legislaqui então eu tive a honra também de presidir a sessão inaugural por isso que estava ausente aqui do início dessa sessão mas não acompanhei o voto de vossa excelência foi um voto divergente não? não então o que mais o que me orgulha com muito mais entusiasmo eu ainda não votei eu vou votar agora eu fui o último porque eu só fiz a leitura e a análise mas agradecer aos deputados presentes e queria também dar aqui algumas poucas explicações eu sou um formalista e regimentalmente quem discute e vota relatório de CPI são os parlamentares por isso eu não facutei a palavra para discussão exatamente porque é o aspecto formal e já estou aqui agora também com as observações todas feitas pelo deputado Valdeck pela deputada Marta Rocha pela deputada Dani e pelo deputado Rodrigo também dando o meu voto favorável mas em respeito a própria construção dessa CPI que trabalhou de forma bastante democrática conseguindo superar inclusive as diferenças ideológicas deputado Rodrigo Amorim é que nós demos esse prazo de até meia-noite segunda-feira para colaborações que possam vir a surgir e além da colaboração obrigatória do doutor Dante Tomás que não precisa mais do que duas, três horas para fazê-lo terá uma outra da Secretaria de Fazenda que vai fazer a mesma simulação que fez para todos os indicadores mas fazer exatamente especificamente para a taxa Selic tendo em vista lá o artigo terceiro da emenda constitucional 113 de 2021 que a gente foi pego de surpresa quando começou as EPI a gente desconhecia este este artigo mas ao mesmo tempo agradecer muito eu acho que a deputada Marta Rocha foi feliz cada CPI como essa que a gente instala a gente aprende muito porque vê aquele problema com um enfoque os mais diversos possíveis acredito que este relatório contém as informações necessárias para que se compreenda a grandiosidade desse problema quer seja sob o ponto de vista jurídico quer seja sob o ponto de vista financeiro econômico qualquer ótica que a gente queira até mesmo com a ótica ideológica se quisermos então eu acho que esses enfoques diversos é que consegue produzir exatamente os elementos necessários para esse tipo de trabalho ter continuidade inclusive na próxima legislatura e eu particularmente achei bastante interessante tanto a visão da auditoria cidadã quanto do fosperja porque esta pelo menos formalmente foi uma das CPIs que as entidades civis participaram diretamente e fizeram exposição de motivo formalmente não foi uma mera opinião e trouxeram contribuições significativas é claro que nenhum relatório que se produz na CPI sai a gosto de cada um dos visionários do tema seria absolutamente simples a gente querer colocar no relatório um parágrafo dizendo assim a dívida é impagável a partir de amanhã o Estado não tem que pagar mais nada poderia incluir no relatório absolutamente inócuo porque no dia seguinte começava a chegar os arrestos e a gente citou aqui o que os arrestos produziram lá atrás que foi a desestruturação de todo o fluxo de caixa do tesouro mas eu acho que foi aqui também um bom aprendizado e aí eu tenho que realçar num período muito difícil porque o deputado Rodrigo Amorim o autor intelectual dessa CPI não fui eu o autor intelectual da CPI foi o presidente da casa André Siciliano e nós tivemos que fazer a CPI e produzir relatório em período eleitoral o que não é fácil não é fácil pelo quórum não é fácil inclusive por causa das nossas atividades porque parece que é muito fácil você estar aqui todo dia e fazer campanha não é fácil porque aqueles que estão licenciados porque todo mundo que é do executivo e vai ser candidato ele tem que largar o cargo fica 24 horas por dia dedicado às suas campanhas no parlamento você tem a vantagem que tem que está no parlamento mas em compensação não tem as 24 horas por dia e querendo ou não a medida que uma campanha se desenvolve que eu só estou dizendo que eu sinto assim e garanto que os outros você vai se envolvendo cada vez mais na campanha e a sua ótica sai dos temas que você está envolvido porque você não dá conta de tanto assunto então também foi uma CPI feita num período muito crítico e mesmo assim quatro parlamentares aqui presentes em quatro partidos políticos distintos PDT PSD PTB e PSOL foram eleitos o que também demonstra um reconhecimento de parcelas da sociedade aos trabalhos desenvolvidos por esses parlamentares então queria repetindo agradecer a contribuição de todos a fazenda pela presteza das respostas aos ofícios que foram muitos e vai ter no relatório deputado Amorim um anexo que será todos os ofícios emitidos com as suas respectivas respostas e esse anexo também vai ficar nas nuvens porque quando é só em papel depois vai para o arquivo morto da assembleia e depois você conseguir alguma coisa que não seja o texto da CPI não consegue mais nada e estando nas nuvens está preservada essas respostas então queria fazer essa menção e dizer que a participação de todos foi muito importante exatamente pela diversidade de visões a respeito do tema e o nosso procedimento será ao receber essas contribuições duas obrigatoriamente a gente ajustá-las ao texto virar contribuição do deputado Valdeck em relação aos temas que ele aqui levantou e se tiver alguma coisa que seja crucial diferente contraditória a gente conversa entre os deputados da CPI caso não venha nada contraditório seja só complementar automaticamente vai para o texto final para ser publicado e encaminhado a plenário o melhor que seja um relatório quando o relatório vai a plenário também pode receber alterações em plenário não é muito comum mas sempre é possível acho que nesse texto aqui não vai ser muito fácil promover mexer mas é possível é só para a gente entender um pouco a dinâmica do parlamento porque a gente aqui diz e a verdade o plenário é sempre soberano ele tem inclusive autoridade de rejeitar o relatório de uma CPI porque as vezes as pessoas dizem a CCJ decidiu o plenário pode refogar qualquer decisão da CCJ então dito isso mais uma vez eu agradeço a todas e todos e dou por encerrada a nossa última reunião da CPI da dívida muito obrigado 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 Obrigado